Desde sempre, escutamos sobre a importância dos exercícios físicos. Mas durante essa pandemia, muitos especialistas passaram a nos alertar ainda mais sobre a necessidade da prática de qualquer atividade física. E não vale ficar parado, hein? Como o lockdown acabou fechando as academias, as pessoas passaram a arrumar maneiras de se exercitar em casa, ou mesmo na rua, muitas vezes sem a orientação de um profissional. Consequentemente, muitos erros são cometidos. E talvez isso esteja atrapalhando os rendimentos dos seus exercícios. Meus queridos, eu sou Lara Brito, vou nesse vídeo de hoje citar alguns dos erros que provavelmente você e eu cometemos ao fazer exercícios físicos. Antes de qualquer coisa, vocês precisam saber o quanto é importante aquecer e fazer alongamento antes de começar os exercícios. Começar a correr em ritmo acelerado ou mesmo iniciar a musculação com carga total não é nada indicado. E a explicação por que você não deve fazer isso é bem simples. O esforço do nosso corpo deve ser paulatino, ou seja, feito devagar, por partes. Assim, o nosso corpo será acordado, aos poucos, até ficar no estado adequado para praticar os exercícios. O aquecimento tem que ser feito com movimentos leves, preparando os músculos, tendões e ligamentos. Quando isso é feito, a chance de você ter uma contusão é muito menor, pois o corpo aquecido se move mais rápido e produz mais força. Então, o mais adequado é aquecer como uma forma de avisar o seu corpo que atividades mais intensas estão por vir. Fazendo movimentos mais leves, pelo menos 10 minutos antes de começar qualquer atividade. Outro erro que muita gente comete ao iniciar uma atividade física, e isso eu vejo sempre. Por que eu faço crossfit? Alguém perguntou? Não, né? Mas tudo bem. Sabe o que é? É achar que o excesso de peso irá ajudar na evolução do corpo. Em muitas atividades, como na musculação e no próprio crossfit, as pessoas acham que o excesso de carga ajuda a acelerar o processo. Mas isso é um grande equívoco. A carga, meus queridos, deve ser progressiva, até que a musculatura, as articulações de seu corpo estejam fortalecidos para receber mais peso. Na verdade, o peso excessivo atrapalha a execução do movimento, além de aumentar o risco de uma lesão grave ou causar dores musculares. Por falar nisso, é normal, viu gente? De vez em quando, a gente sentia aquela dorzinha. É, mas é preciso prestar atenção e saber a diferença de uma dor muscular, de uma lesão. O ideal é seguir as instruções que foram dadas, repetindo a carga adequada para o seu nível de condicionamento e o número das repetições sugeridas. Não vai chegar lá na academia e colocar 150 libras para fazer um agachamento não, gente. Vai de leve, vai suave. Respeita o seu corpíteo. Ah, e sabe aquela ordem de exercícios que o personal trainer da sua academia te indicou? Pois é, essa sequência de exercícios geralmente é montada com a estratégia para que cada músculo seja trabalhado da melhor forma possível, sem ser sobrecarregado ou algo do tipo. Se hoje você tem que malhar as costas e o bíceps exatamente nessa ordem e fizer os exercícios ao contrário, o bíceps estará desgastado e não poderá auxiliar nos exercícios das costas. Respeita a fichinha do professor, vai, por favor. Vocês conseguiram entender? É como se você cansasse uma parte do corpo que iria te auxiliar em outro exercício. Além disso, a ordem dos exercícios também pode evitar que você force uma articulação de uma vez só, com movimentos seguidos. Então, se você costuma mudar a ordem dos exercícios, saiba que você está correndo o risco de sofrer uma grave lesão, viu? O profissional sabe o que ele está falando. Viram como o acompanhamento de um profissional é importante? Está aí outro erro que as pessoas cometem. Muita gente acha que por treinarem há muito tempo, já sabem de tudo e não precisam de uma orientação. Até dão aula para os coleguinhos, gente. Quem que nunca te corrigiu na academia? Mas a verdade é bem diferente disso. É complicado não levar em conta os conselhos de uma pessoa que estudou anos o assunto e que pode te aconselhar os exercícios e a frequência com a qual você deve fazer. Eu falo isso porque todo exercício, ele tem uma razão. E seguindo a estratégia proposta por um profissional, é certo que logo os seus exercícios começarão a dar resultados. Ah, e mesmo que você tenha um profissional capacitado, não adianta afobar e ser apressadinho e querer resultados imediatos. Isso não vai funcionar. É claro que com o personal training as coisas ficam mais fáceis, mas dificilmente você terá resultados no tempo que deseja. Para vocês terem uma ideia, estima-se que no geral as pessoas começam a perceber os resultados da academia, ó, após três meses. Então tenha paciência e constância, pois só assim os resultados vão surgir. Por fim, temos um erro que aposto que muitos de vocês cometem sempre que vão praticar algum exercício. Sabe qual que é? Não fazer alongamento. E quando eu falo isso, não estou me referindo apenas antes, mas alongar depois de uma atividade física é essencial. Seja para quem corre, pedala, puxa ferro, faz crossfit, anda de skate ou joga futebol, o que você fizer de atividade física. O alongamento é necessário para relaxar a musculatura depois de tantos movimentos explosivos, pois isso também vai evitar lesões, inflamações nos músculos e coisas do tipo. O ideal é reservar cinco minutos depois dos exercícios para fazer o alongamento indicado pelo seu personal. E você estava cometendo algum desses erros que eu citei? Lembrando mais uma vez que nós não somos especialistas no assunto, são apenas algumas dicas e o melhor é sempre procurar um profissional da área. Não esqueça de deixar o seu like e eu estou curiosa para saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!